No vídeo sobre a visita dos magos e as influências do zoroastrismo e do iranismo sobre o cristianismo, vocês trouxeram uma questão muito interessante sobre uma teoria que circula muito nas redes sociais em torno do nascimento de Jesus. Se essa estrela seria o cometa Halley e se essa seria uma evidência de que Jesus, então, seria do signo de Libra. Mas, como eu quero apontar aqui hoje para vocês, além dessa narrativa não ser histórica mais uma vez, mas uma narrativa com fins teológicos, nós não podemos ficar nos distraindo, desviando os nossos olhares e tentando buscar, pincelar elementos históricos para usá-la como argumento de historicidade. Ou melhor, como eu quero pontuar no vídeo de hoje, a evidência do cometa não parece dialogar com um fenômeno astronômico que foi observado ali, volta do ano 12, antes da Era Comum. Mas, essa informação funciona como um elemento teológico, dialogando assim com uma prática dessa antiga bacia mediterrânea, em que nós vamos ver aqui um exemplo do lado do judaísmo e outro da literatura romana, em que astros também foram utilizados para reforçar a ideia de heróis, semideuses, deuses, dentro desse mundo fortemente impactado por experiências religiosas. Em Mateus, capítulo 2, versículo 2, é dito Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Essa fala seria um diálogo que os magos teriam tecido com Herodes e que, costumeiramente, pega-se essa informação para sinalizar de que haveria algum elemento histórico dentro dessa narrativa, já que, de fato, teria-se observado a passagem do cometa Harley, o que, para alguns, fez com que se criasse a teoria de que Jesus seria do signo de Libra, já que o cometa teria sido avistado na primeira metade do mês de outubro. Por isso, inclusive, o uso da expressão estrela de Belém. Só que, como já pontuei aqui em vídeos anteriores, O Jesus histórico não nasceu em Belém, mas em Nazaré. Arrastar Jesus para Belém é um esforço teológico dos autores dos evangelhos, com o intuito de transformar esse Jesus em um personagem mítico, um semideus, o filho de Deus, não tendo em nada a ver com as pesquisas no campo do Jesus histórico. Então, esse é um primeiro elemento que a gente precisa observar quando fala na estrela de Belém, nessa estrela que, supostamente, teria guiado os magos. E, por mais fantástico que possa parecer a informação de termos, de fato, uma observação astronômica, ali por volta do ano 12, antes da Era Comum, nós precisamos lembrar que, na literatura politeísta mediterrânica antiga, era comum o uso de astros, de análises astrológicas, a partir de elementos astronômicos, para sustentar a divindade de determinados heróis, semideusos, governantes. Lembrando que um caso bastante famoso é o de Augusto. Augusto, quando assume o poder e inaugura essa espécie de idade áurea dentro do Império Romano, ele trabalha muito com esses elementos astronômicos, mas não no campo da ciência, sempre no campo da astrologia, logicamente. E vai ter também a passagem do cometa no início do seu governo, em que ele vai bater uma série de moedas, como essas aí que vocês estão vendo em tela, para trabalhar com dois elementos. Ponto um, vai-se dizer que esse cometa tratava-se da certeza de que Júlio César havia se tornado um deus. E que Augusto, enquanto filho adotivo de César, era um semideus. Somado a isso, o cometa também foi utilizado para respaldar, nesse sentido, o governo de Augusto como algo legítimo, apontando que Augusto seria esse sucessor escolhido pelo próprio César, agora, enquanto uma divindade. Reparem, então, nós estamos pegando, observando um caso, em que há também a passagem de um cometa, isso é um dado observado, e que ele é atribuído um sentido teológico, religioso e político para respaldar a divindade e o governo do príncipes vigente de Roma. Não fosse suficiente isso, quando nós olhamos para a literatura antiga judaica, nós também observamos o uso de elementos astronômicos com fins teológicos. E nesse caso específico, a narrativa de Mateus 2, 2 parece ecoar o texto de números. Vamos dar uma lida? Vê-lo ei, mas não agora, contemplá-lo ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Iscael, que ferirá os termos dos Moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Vejam como que, no caso aqui desse texto de números, também vemos então o uso do elemento astronômico para reforçar uma narrativa teológica. Mas não bastasse isso, quando nós pegamos o texto de números na sua versão grega, nós observamos um fantástico paralelismo entre a versão grega do texto de números, com a narrativa de Mateus 2, 2. Em grego, astro de Jacó, fica anathalei astro. E quando nós olhamos o texto de Mateus 2, 2, em grego, olha que dado interessante, que para a expressão no Oriente, fica astera entei, anathalei. Ora, a palavra anatolê, que significa Oriente, é o que deu origem a Anatólia, que deriva da palavra anateló, o mesmo verbo empregado em números para se referir ao astro de Jacó. Isso pode ser então um forte indicativo de que o autor do Evangelho de Mateus, quando estava produzindo a sua narrativa de nascimento de Jesus, e lembre-se, é um nascimento então miraculoso do Jesus divino, não do Jesus histórico, tomou como base dois elementos. Primeiro, o texto de números como base então formativa para a construção do seu texto, da sua argumentação, da sua defesa teológica de que Jesus é um filho de Deus, de que Jesus é um herói, um homem divino, tal como outros personagens da literatura helenística. Ponto dois, ele tomou como referência paralelos contemporâneos de heróis semideuses, outros filhos de deuses do próprio Império Romano, como é o caso de Augusto que cunhou moedas com a passagem do cometa para argumentar que o seu governo era legítimo porque Júlio César havia se tornado um Deus e resolve passar justamente no momento do início do seu governo como príncipes do nascente Império Romano. Nesse sentido então essas narrativas de Jesus como libriano de que o texto de Mateus faz uma referência ao cometa Harley e por isso a narrativa seria então histórica de que Jesus de fato teria nascido em Belém não passam então de argumentações narrativas que acabam se distanciando do contexto originário do texto que em nenhum momento tem uma preocupação histórica mas teológica enfim se você gostou do conteúdo não esqueça de deixar um like se inscreva aqui no canal comente nesse vídeo sobre o que você achou temas sugestões e que tal se tornar membro do canal são três categorias só escolher a sua ah e lembre-se em vídeos gravados também você pode contribuir com Valeu Demais até a próxima